Bom, hoje a nossa equipe de reportagem está aqui na casa da senhora Flor de Maio que vai contar um pouquinho da história do seu filho que precisa realizar uma cirurgia mas que no momento não tem condições de realizar a cirurgia A gente vai conversar com ela agora um pouquinho que ela vai contar um pouquinho da história do filho dela, o Maipo de Almeida Amaral A gente fica sofrendo, vê um filho pessoalmente da gente sofrer, né? Sentindo dor sempre, qualquer coisinha que ele cai, o braço quebra Então ele precisa da cirurgia, ele já está mais de 10 dias assim sem poder fazer a cirurgia, já era para ele ter feito, na verdade Isso aí só faz particular E se alguém puder ajudar, se comover com a situação porque hoje pode ser ele, hoje pode ser outra pessoa como eu vejo também que vocês fazem sempre esse papel e o pessoal ajuda Então é isso que eu estou apelando, gente Eu sou uma mãe desesperada, vendo a situação do meu filho sem poder pagar essa cirurgia para ele Isso dói em qualquer coração de qualquer pai, qualquer mãe Se alguém, não importa que seja com 5 reais, 10 reais A gente combina certinho, vê um lugar para essa entrega, essa ajuda E vocês ajudam, o importante é ajudar, não importa o valor Quem puder ajudar com mais, algum empresário que puder De repente até dá essa cirurgia para ele Algum hospital Gente, é um caso de saúde Por favor, ajudem Podia ser um filho de vocês também A gente sofre com isso Então a única coisa que eu peço é isso Quem puder ajudar, ajude Um dia eu também vou estar vendendo rifinha junto com a tia dele Uma rifa em prol dessa cirurgia dele Então, as pessoas que quiserem É uma rifa de vários tapuers, muito lindos E no valor de 10 reais E daí, final do mês vai ser o sorteio Então ela mora em Novo Horizonte Ela levou alguns brócolos para vender lá E eu também vendi aqui Então se alguém quiser comprar Se alguém puder ajudar em dinheiro Fala, não, eu vou ajudar, não quero rifinha Eu quero ajudar Uma mãe aqui muito desesperada E eu sei que a união faz a força Que quando todo mundo se une E Deus é maior, tudo acontece Vocês já procuraram o hospital municipal Procuraram o Ministério Público Para ver se eles conseguem essa cirurgia para você Ou se eles não chegaram nem a recorrer ao Ministério Público? Na verdade, a gente não foi Porque como está tudo com essa pandemia Está tudo parado É tudo pelo site E às vezes você fica horas e horas Tentando uma coisa e não consegue Então, ele precisa da cirurgia Não é para, entendeu? É para ontem Então é isso que é o meu apelo Porque se fosse uma coisa que pudesse esperar muito Porque essas coisas de justiça é demorada Infelizmente a gente sabe disso Porque na verdade Não precisava nem de outra fazer um apelo A saúde e a educação Era uma coisa que era para ser em primeiro lugar E a gente sofre com isso Porque a gente tem que implorar Infelizmente A gente que não tem condições De fazer uma coisa particular Que a gente sabe que é caro E a gente do governo Você fica esperando aí meses e meses Uma resposta de uma coisa que necessita urgente Agora, qual é o valor realmente dessa cirurgia Para quem está em casa Olha, é um valor realmente complicado Não é um dinheiro que todo mundo tem em casa Mas qual realmente é o valor, Flor de Maia? Eu jogo assim, em torno de tudo total Questão de cirurgia, né? Tudo da estadia Uns de 8 a 10 mil reais Eu não vou dizer nessa faixa De 8 a 10 mil Porque tem a pós-cirurgia Tem medicamento Tem coisa Ele vai ter que ficar, né? Se resguardando Tomando remédio Então tudo, né? Não vai ser só um mês, dois meses, né? Até o braço sarar Porque ele vai passar por um processo Que ele vai ter que abrir todinho o braço, né? Fazer essa cirurgia Ponhar essa placa Então ele tem que ficar quietinho também Aguentar Então tem toda essa situação Que ele também está parado Sem trabalhar, entendeu? E com o braço machucado Eu como mãe Eu ajudo no que eu posso, né? Faço a minha parte de mãe